Atividade física. Oferecimento. Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Movement, líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu. Bom dia, Maíta. Eu sou a Alessandra Cavalli, eu sou instrutora de Pilates Clássico, com formação em fisioterapia. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o método Pilates Clássico. Vamos falar sobre o objetivo e seus benefícios. Aqui está a Mariana, onde vai ser a nossa aluna de hoje. Pode deitar, Mariana. Primeiro exercício, Footworks. Cresça seus braços, mantenha o alinhamento do seu ondo. Transição para fazer 100. Ótimo. Inspira, 5 bombeamentos. Mais forte, mais forte. Isso. Cresça seus braços. 5 bombeamentos para ins, 5 bombeamentos para ex. Ótimo. Volta, cotovelo junto e desce a cabeça. Ótimo. Agora, nós arrumamos as alças, que são as alças de pé, voltamos para o aparelho. Vamos lá, Mariana. No método, o aluno tem muita autonomia, tá? Ele que mexe no aparelho, ele arruma as alças. Isso. Ótimo. Levamos, isso. As alças nos pés. Pode colocar suas mãos ao lado do corpo. E vamos fazer o Frog. Isso. Objetivo do exercício, Powerhouse. Fortalecimento do abdômen e estabilização de quadril. Circles. Isso. Conecta seus calcanhares. Mantenha seu abdômen. Desce menos. Isso. Menos. Aê. O sistema que nós estamos fazendo é o sistema básico, né? Nós trabalhamos o básico, o intermediário e o avançado. Essa sequência que estamos fazendo, nós reduzimos, né? Mas a sequência, ela é maior. Essa sequência, ela pode ser feita em até 30 minutos. Isso. Cresça pelo seu calcanhar. Isso. Cresce. Lift. Lift. Isso. E vamos descendo, sem perder a sua coluna. Entra, Cocks. Up. Volta com o seu Skull. Isso. Pegue seu bastão. Isso. Conecte suas escápulas. Ótimo. Lift. Cresça sua coluna. Glúteos. E desça com a coluna em flat. Scoop. Volta. Lift. 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 Mais uma. São mais repetições, mas aqui serão só duas também. Agora, nós viemos para o Cadillac, onde nós vamos finalizar a nossa aula, que chama Hang Hang. Vamos lá, Má. Esse exercício, ele é para tracionar a coluna vertebral. Onde o aluno sente o alívio das dores nas costas. Sente a tração de quadril, coluna. É uma forma de finalizar a aula. E vamos voltar. Pegue na barra. Traga seu corpo. Arruma os braços. Estenda todo o seu corpo. Coloque as suas mãos na barra. Isso. Coloque um pé no pino. Com o outro pé. Junte suas pernas. Dobra seus joelhos. E desça articulando a sua coluna, vértebra por vértebra, massageando a sua coluna. Bom, nós finalizamos nossa aula de Pilates hoje. Quero agradecer a Maíta pelo convite. E quero convidar a todos, e principalmente a Maíta, para vir conhecer nosso estúdio. Muito obrigada. Obrigada pela participação, Alessandra. Obrigada, Mariana. Um beijão para vocês.